E esse vídeo tá começando no centro de Viseu, onde eu vim mostrar pra vocês uma das maiores feiras populares de Portugal, que é a Feira de São Mateus. Bora lá acompanhar tudo comigo? A Feira de São Mateus é uma feira franca que se realiza todos os anos na cidade de Viseu. Ela foi criada em 1392 e é a guardiã das feiras populares aqui de Portugal. A feira carrega séculos de tradição e essa é a sextentésima, trigésima, primeira edição. A feira tem duração de 43 dias e a entrada pode ser paga em alguns desses dias, mas também há dias de entrada gratuita. Eu coloquei aí pra vocês verem os dias e os valores das entradas. A feira conta com um amplo palco que acolhe uma variedade de atrações, tanto nacionais quanto internacionais e é por esse motivo que alguns dos dias as entradas são pagas. O valor da entrada fica entre 3 a 15 euros, dependendo do artista que vai estar no dia. Aqui o comércio é diversificado, abrangendo desde artesanato até carros. Aqui você consegue encontrar objetos de decoração, utensílios para casa, como lençóis, móveis, panelas, tapetes. Tem de tudo um pouco. Encontrei até cuecas em uma dessas barraquinhas, mas não é como as cuecas no Brasil. Aqui em Portugal as calcinhas é que são chamadas de cuecas e nessa barraquinha aqui eu encontrei 3 cuecas por 5 euros. Você sabia dessa? Aqui em Portugal as calcinhas é que são chamadas de cuecas. Ao longo de 75 mil metros quadrados da feira abriga diversos expositores oferecendo diversas opções gastronômicas, como as tradicionais farturas, as bifanas, o caldo verde e também enguias. E é isso mesmo que você ouviu, aqueada em guias fritas são tradição gastronômica. E é isso mesmo que você ouviu. . Tchau, tchau. A feira também possui um parque de diversão com opções para todas as idades e o valor dos bilhetes varia entre 3 a 5 euros por brinquedo. Tchau. 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 E aqui além de pratos portugueses encontramos também opções de comida brasileira, como temos aqui pastel e ali mais na frente também eu vi açaí. Já começando a escurecer, já acenderam ali algumas luzes para deixar a feira ainda mais bonita. Tchau. 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 Vai ter também essa parte aqui da feira, que é interessante conhecer. Gente, tem até um minhocão aqui, eu não sei se era assim que chamava na sua cidade, mas na minha era assim que chamava e tinha em todos os parques, até aqueles parques mais pequenos, de bairro mesmo, tinha um minhocão. E enquanto comia o meu churros, aproveitei pra assistir um pouquinho do show que estava acontecendo naquele momento. E assim termina a minha visita aqui na feira de São Mateus, é um verdadeiro evento que mistura tradição e modernidade aqui na cidade de Viseu. E se você gostou de conhecer um pouco da feira de São Mateus e um pouco mais da sua história, não esquece de deixar o seu like e já segue o canal pra não perder os próximos destinos. Até o próximo vídeo! Tchau!